O FORTAL! Tá chegando os 4 dias mais animados do Brasil, FORTAL! E aí, aú, babá, babá, coba, uba, e aí, aú, babá, babá, coba, uba, e aí, aú, só ter a polida do Salvador! Galera de Fortaleza e do Brasil inteiro, Safadão na área pra te convidar pro Fortal. Bloco vai Safadão e é louco! No domingo, você é o nosso convidado. Fortal, vai ser o nosso!